Boa tarde, estamos iniciando a quarta convocação da lista de espera, o processo seletivo SISU 2020, segundo semestre seletivo. Nessa chamada serão convocados 124 candidatos, distribuídos novos cursos ofertados, biomedicina, ciências contábeis, ciências biológicas, engenharia de pesca, matemática, fisioterapia, medicina, psicologia e turismo. É importante destacar que todo o processo de matrícula online, via portal de matrícula e todas as informações e editais estão disponíveis na página ufpi.br barra ufdpar. Temos atendimento online via WhatsApp, via e-mail e as matrículas vão se iniciar dia 16 de 10, sexta-feira, às 8 horas, via portal de matrícula. Desejamos uma boa matrícula a todos e que todos os convocados possam comparecer nesse importante processo.